O japonês Yoshinori Osumi foi anunciado nesta segunda-feira como o vencedor do Prêmio Nobel de Medicina. Ele foi premiado por descobertas sobre a autofagia, um fenômeno pelo qual as células digerem seus próprios resíduos e cuja disfunção pode provocar doenças como o Parkinson ou a diabetes. O Prêmio Nobel foi sempre um sonho de infância, mas nunca esteve no centro das minhas preocupações desde que eu comecei a fazer a minha pesquisa. Osumi, de 71 anos, atuou a maior parte da carreira de biólogo na Universidade de Tóquio e desenvolveu experiências fundamentais para a compreensão da renovação das células, o envelhecimento e a resposta do corpo à fome e às infecções. O professor honorário vai receber o prêmio de 8 milhões de coroas suecas, o equivalente a 834 mil euros, além de um diploma e da medalha Nobel.